Mônica Waldvogel, jornalista com mais de 40 anos de experiência Sentiu na pele a perseguição ao expor a relação entre o PT e o Hamas O primeiro fato que chamou a atenção da jornalista foi a omissão do governo brasileiro Incitar o grupo terrorista palestino Um dos pontos que chamou a atenção foi o fato de o governo brasileiro Condenar o que aconteceu, mas não mencionaram o grupo Hamas A apresentadora do Em Ponto na Globo News acrescentou A relação de parte do Partido dos Trabalhadores com este grupo de apoio, resistência Por não haver negociações para estabelecer melhor status para a Palestina Fecha aspas Waldvogel também avaliou negativamente a atuação do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU Sem nenhum resultado Finalizou Mas por conta da pressão sofrida pelo PT E provavelmente da Globo também Mônica tentou refazer a sua fala Abre aspas Eu disse que era um tema sensível porque parte do PT tem ligação com o Hamas Mas mais preciso seria dizer que parte do PT apoia ou tem simpatia pelo Hamas Como já explicitou em algumas oportunidades Em 2021 20 parlamentares petistas assinaram o manifesto condenando a classificação do Hamas Como grupo terrorista Fecha aspas Mônica não escondeu a verdade 20 petistas tem simpatia pelo Hamas Além de integrantes do PT e do PSOL Novidade E aqui daremos nomes aos bois Paulo Pimenta Alexandre Padilha Érica Cocay Fernanda Melchiona Jandira Fegali Perpetua Almeida Professora Rosa Neide Samia Bonfim Talíria Petrone Camilo Capiberib David Miranda Enio Verri Glauber Braga Hélder Salomão Ivan Valente Nilton Tato Orlando Silva Padre João Paulão Zé Cadirceu E o Partido Socialismo É Liberdade Porém Há sim uma ligação do PT com o Hamas Mônica falou corretamente Mas essa ligação se dá Pela Organização para a Liberdade da Palestina A OLP Em 2010 Lula assinou um acordo de cooperação técnica Que foi renovado Mês passado agora em setembro Por Geraldo Alckmin Mas o acordo não foi com o Hamas Isso é falso Alguém pode alegar Aí é que as pessoas se enganam A OLP É um braço do Hamas No estatuto do Hamas Datado de 1988 Está escrito Abre aspas A Organização para a Libertação da Palestina A Organização para a Libertação da Palestina Está junto do coração do movimento de resistência islâmica Fecha aspas A OLP Para o Hamas Desviou-se do seu propósito Tornando-se uma organização secular Porém É aliada do grupo terrorista Isso está no próprio documento Não é fake news Infelizmente Mônica Waldvogel Foi censurada por dizer a verdade Em um país onde jornalistas que mentem descaradamente São ovacionados Música Música